Arrependido nunca. Tomei a decisão que tomei e tomei uma decisão consciente, portanto arrependido nunca. Muito satisfeito por aquilo que tem sido o meu trabalho no Inter, portanto máxima confiança para este jogo. Independentemente do momento atual, acho que não podemos só reduzir aquilo que tem sido as últimas semanas. Acho que todos sabemos que é um campeonato a nível tático muito forte, mas de certa forma não esperava que fosse tão agressivo, que houvesse tanto confronto e é nisso que tem sido o meu foco também a nível de treino, melhorar sempre fisicamente porque é um campeonato bastante agressivo e que tem bastantes duelos.